A não ser que o atleta tenha uma indicação medicamentosa cardíaca para tomar a furosemida. E se esse atleta tem um problema cardíaco, a nível de ser cardíaco para tomar a furosemida, ele não pode ser um atleta de alto impacto, porque ele pode estar lesionando o seu coração a tal ponto que você está morrendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses diuréticos. A gente vê muito isso no mundo da moda. Uma modelo que precisa perder 2 quilos até um desfile na sexta. E a modelo começa a tomar furosemida, porque é um diurético de alça, vai estar eliminando água, eletrólido, glicose, vai estar eliminando um monte de coisa. E quando chega na sexta-feira, ela vai estar com menos de 2 quilos. Então, a gente precisa ter esse cuidado muito grande. As pessoas fazem o uso dessa medicação indiscriminadamente. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Aí, o pessoal de enfermagem, né, precisam estar atentos na questão do diurético de alça, porque no momento em que a pessoa usa o diurético de alça, ele tem uma perda excessiva de grande volume de líquido, principalmente pacientes idosos. E aí, com certeza, tem grande possibilidade, né, de desenvolver o quê? Uma desidratação. Uma desidratação muito forte. E aí, vem um grande problema. A desidratação, por exemplo, né, a gente costuma dizer que é o kit cronicidade. É quando a pessoa tem diabetes junto com a hipertensão arterial. Isso aí é um kit bombástico na vida do paciente e na vida de quem cuida desse paciente. Porque, por exemplo, se você tem um paciente diabético e hipertenso ao mesmo tempo, esse paciente, se ele for um hipertenso severo, com certeza ele vai utilizar um diabético de alça. E aí, se esse paciente não tiver cuidado com a alimentação, com a água, ele pode ficar desidratado. Se ele desidratar, ele piora a diabetes dele. O paciente diabético não pode desidratar. De forma alguma, o paciente diabético, ele precisa ser um paciente muito bem hidratado, obrigado. Mas como é que ele vai ser muito bem hidratado se ele também é hipertenso e usa um diurético de alça? E aí, vão entrar as intervenções, né, de enfermagem no cuidado, né, com o corpo, no cuidado, né, com o bem-estar físico desse paciente. Entra também o nutricionista para estar adequando uma dieta, para que ele não perca, né, para que ele não perca, né, nenhum nutriente do seu organismo, para quando o organismo precisar do nutriente, ele ter esse nutriente no organismo à disposição. E entra também na questão da desidratação também, o nutricionista também vai estar entrando nessa questão. E ainda entra um psicólogo, né, para estar auxiliando esse paciente com toda essa terapêutica, né, com todo esse cuidado, com toda essa medicação. Porque você vai ter que ter diversos cuidados para que o seu organismo não entre em colapso, né. Por mais que o nosso organismo tenha um sistema de compensação, com duas doenças crônicas ao mesmo tempo, fica difícil para o nosso organismo estar, né, fazendo método de recompensa. O ideal é que esse paciente seja atendido por uma equipe multiprofissional de saúde, para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Posso continuar? Vamos lá. Diuréticos poupadores de potássio. Acabamos aqui. Quem é esse pessoal? É simplesmente um diurético que vai estar poupando potássio, né? Os diuréticos poupadores de potássio têm efeitos diuréticos e anti-hipertensivos mais fracos do que os outros diuréticos. São os diuréticos mais leves, né? São os diuréticos mais... Como é que eu vou dizer? São os diuréticos mais tranquilos. Não são aqueles diuréticos que vão estar causando grandes problemas no paciente, ok? Geralmente, eles atuam no túbulo distal dos nervos. Sua ação é a excreção urinária da sódio, do sódio, da urina aumentada, assim como a excreção dos íons de cloreto, né? Excreção dos íons de potássio, né? E aí o potássio chama com ele a molécula de hidrogênio e aí a molécula de hidrogênio vai junto e diminui, tá ok? O resultado é redução da pressão sanguínea e redução dos níveis séricos de potássio no sangue, tá ok? Então, assim, são diuréticos mais tranquilos. Geralmente, não existe muitas reações adversas de uso de diuréticos poupadores de potássio, tá? Mas eles não são muito utilizados, tá? E aí, por conta dos seus efeitos, né? De estar poupando potássio, ou seja, pode levar a uma hiperpotassemia, né? E aí, né? A gente vai ter que estar... A gente não, os nutricionistas vão ter que estar adaptando uma dieta, né? De acordo com o paciente que utilizar poupador de potássio, tá bom, pessoal? Alguma dúvida nessa questão? Tudo certo? Vocês entendem como tudo fica mais tranquilo? Deixa eu abrir aqui a minha câmera. Será que vocês estão percebendo com a aula de farmacologia que tudo fica mais tranquilo e entender os fármacos quando a gente entende como é que funciona o organismo? Principalmente os cardíacos, os cardiovasculares. No momento em que você entende como é que funciona o organismo, no momento em que você entende a anatomia e a fisiologia do organismo, fica mais tranquilo de você estar entendendo, né? Os fármacos, como eles atuam. Por isso que quando a gente começou a aula, eu falei com vocês que vocês iam precisar estar revendo, né? Tudo isso novamente. É claro que como nós estamos à distância, né? Eu tive que readaptar minhas aulas a vocês, né? Tive que... Tem algumas aí que eu coloco algumas coisas, algumas eu coloco fisiologia. Mas se nós estivéssemos em sala de aula, nós estaríamos, né? Vocês todos junto comigo, estaria, né? Relembrando qual é a fisiologia do rim, qual é a fisiologia do coração, qual é a fisiologia do sistema gastrointestinal. Tá ok, pessoal? É claro que com essa questão, né? De aula online, fica mais difícil de nós estarmos relembrando. Então, eu tenho... Laura, deixa eu te fazer uma pergunta. Em que casos um paciente vai fazer o uso de um diurético poupador de poupaço junto com o diurético de alça? Olha, geralmente não se mistura os diuréticos, não, né? O ideal não seria misturar, só se for num caso de internação dentro de uma CTI. Pra você utilizar vários diuréticos ao mesmo tempo, é um caso de internação e geralmente numa unidade de terapia intensiva, que pode estar utilizando vários diuréticos ao mesmo tempo. Estranho, porque minha avó tomava em casa de uso contínuo, furosemia de espiridolactona, uma, dois. Pois é, então... Ela deveria ter uma hipertensão muito severa. Não tinha? Tinha, não, Kess, uma hipertensão... Ela tinha, mas depois que ela começou tomando, ela ficou com a pressão baixa até. É, geralmente... Isso aí vai depender muito do médico e da... Isso aí a gente vai depender... E tomou por bastante tempo, tá? Foram mais de anos tomando os dois juntos. Entendi. Mas aí, Kess, olha só. A sua avó é... A sua avó e o organismo dela... Não é, Kess, lá? Tem que saber qual é a patologia de base para ela tomar. Realmente, quando utiliza junto, a gente utiliza muito na UTI. E quando... E quando... E quando tem... A dosagem é bem menor. Entendeu? Entendi. Porque isso é uma hipertensão muito severa. Por exemplo, a minha avó não foi hipertensa, mas usava um diurético de alça. A minha avó que faleceu ano passado, que eu que era responsável pelas meditações dela, ela nunca foi hipertensa, mas ela usava um diurético de alça. Entendeu? Então, raramente vai usar junto, né? É um caso bem específico mesmo. É um caso específico de uma doença bem... De uma doença... De uma hipertensão arterial bem severa. A minha avó não é a hipertensa, mas isso é um diurético. A minha avó não é a hipertensão de líquido por conta das varizes que ela tinha. Entendeu? Então, assim, existem casos específicos. Mas, assim, é... É raro a gente ver, né? É difícil acontecer, né? É impossível, né? Isso aí depende muito do médico, depende muito do organismo. Mas a gente vê muito utilizado na UTI, os dois de vez, os até três de vez ao mesmo tempo dentro de uma unidade de trepintensiva. Entendeu? Que é mais a minha... Que era mais a minha unidade. Mas, de repente, ela utilizava um diurético de alça, tipo assim, 0,5 miligramas e o popador de potássio, 0,5 também. Aí dava um grama por dia, o que não causava grande deficiência. Depende muito o que é. Não tem como a gente estar mensurando se é certo ou se é errado sem ter todos os exames e tudo pronto na mão para a gente saber como é que o médico utilizou. Entendeu, Kessler? Entra bem. Bom. Alguma dúvida, pessoal? Olha, eu ia pegar meu canecão aqui para beber água. Então, façam, por favor, para mim. Fecha essa postila de fármacos cardiovasculares e vamos para a postila de antilipêmico. Essa postila aqui, ela foi feita especialmente para o pessoal, obviamente, de enfermagem. Mas eu gostaria muito que o pessoal de nutrição desse uma lida com muito carinho nesses fármacos antilipêmicos, tá? Que são fármacos utilizados para baixar os níveis altos de lipídios como triglicerídeos e o colesterol. Então, eu gostaria muito que o pessoal de nutrição desse uma atenção especial a esses fármacos antilipêmicos. Nós sabemos que, né, através de atividades físicas e uma alimentação adequada, tem muita gente que consegue baixar os níveis de lipídios, triglicerídeos e colesterol no organismo. E vocês, queridos nutricionistas, né, futuros nutricionistas, são profissionais, né, primordiais, né, no auxílio dessa redução do colesterol alto sem a ajuda medicamentosa, né? O ideal seria, né, que todos nós conseguíssemos através de mudanças de estilos de vida, né, estar diminuindo os níveis, né, de colesterol, o nível de glicose do nosso organismo, o que infelizmente não acontece. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Os fármacos antilipêmicos, né, são empregados para baixar o nível, né, anormalmente altos dos lipídios, como triglicerídeos e colesterol. Triglicerídeos são compostos constituídos por glicerol, um álcool tri-hidroxilado e ácidos graxos. Tá ok? Eles são os tipos mais comuns de lipídio no organismo e armazenados nas células adiposas. Tá ok? Eu estou entupida de triglicerídeo na minha célula adiposa com essa quarentena, né, já consegui engordar quase cinco quilos nessa quarentena, porque cada dia é uma fofoca diferente nessa casa minha aqui com a minha filha. Eu e ela fazemos receitas mirabolosas, né, e fazemos de tudo para aumentar o nosso triglicerídeo e o nosso colesterol. Tá? Quando nós sairmos dessa quarentena, eu vou estar rolando e ela juntinho comigo. Tá bom? Até o cachorro está engordando nessa quarentena, para vocês terem uma noção do nível que está aqui na minha casa. Então, por favor, quando vocês me virem novamente, pessoalmente, disfarcem, porque a pessoa vai estar com o triglicerídeo, o colesterol, o lipídio, a célula adiposa exterior, interior, enorme. Tá ok? Disfarcem quando ver a professora novamente, peço por favor. Então, em quantidades normais, o triglicerídeo, né, é muito importante para a nossa saúde, mas em níveis altos, né, os triglicerídeos podem causar doença cardíaca. Então, geralmente, né, os níveis sanguíneos, né, de triglicerídeo, o ideal é abaixo de 150mgdl, enquanto os níveis acima de 200mgdl são considerados altos. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida até aí? Acho que colesterol é uma coisa que a maioria de vocês já ouviram falar, não vou precisar nem estar desenhando lá no nosso quadrozinho, né? E colesterol é uma substância semelhante a lipídio de que o organismo necessita para funcionar. E aí existe, né, três tipos de colesterol. Existe a lipoproteína de alta densidade, o HDL. Existe a lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL. E existe a lipoproteína de muito baixa densidade. Essa lipoproteína de muito baixa densidade nunca existiu no meu organismo, tá? No sênio de vocês. O HDL geralmente é o chamado de o bom colesterol, é aquela gordura que vai estar auxiliando o seu organismo para funcionar, né? E geralmente ela fica no nível de 45 mgDL ou mais, ajudam, né, para proteger contra a doença cardíaca. O LDL é chamado o mau colesterol, né, porque acima de 160 mgDL é um risco para a doença cardíaca. E aí, né, acontece o que? O endurecimento das artérias, né, e até o AVC. O que que acontece quando você tem o LDL muito alto? Voltamos aqui. Não tem a nossa artéria que tá aqui embaixo que sumiu? Beleza. Tá vendo aqui a nossa artéria, pessoal? No momento que você tem um acúmulo muito grande de LDL aqui nessa artéria, ele, o lipídio, né, a gordura, ele começa a fixar na parede do seu vaso arterial. E aí, no momento que ele começa a fixar, vou tentar fazer uma besteirinha aqui, gente, para vocês. Eu gosto de fazer isso. Não sou copiar. A pessoa tentando dar uma de design. Tentar dar uma de design aqui para vocês. Pegar o nosso famoso peixe. Assim, facinho de mexer. Tentar mostrar a vocês o que que o colesterol mal faz. Aqui. Ok. Beleza, pessoal? No momento em que você tem aqui, né, as placas, né, de colesterol ruim que estão circulando aqui no meio da sua artéria, o que que pode acontecer? Elas podem simplesmente, botar de amarelinho para ficar, grudar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, não consigo, pessoal. Ai, não consigo. Que raiva. Viu? Sem mouse. Sem mouse, né? Ó, oi? Seleciando o pincel, tá na borracha. Peraí, qual o pincel? Cadê? Ah, tá aqui. Mas aí não vai pintar tudo, não? Não. Só pinta tudo no baldinho. Ah, que me, peraí. peraí, gente, peraí, 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 isso que dá ficar sem pilha no mouse, vai, eu saí. Vou pegar o pincel de novo, ó, pincel, vou pegar aqui um pincel grosso, pincel grosso, isso aqui, isso aqui, pessoal, por exemplo, tá vendo aqui, no momento em que você tem o colesterol alto, tá vendo aqui que eu tô colocando, o colesterol, ele vai grudando na parede das suas artérias, tá vendo? Há tal ponto de diminuir o tamanho da artéria, e aí você fica, né, eu quero amarelo, não botou amarelo aqui, por que eu não botou amarelo aqui, gente? Enfim, e aí você fica, né, com a sua artéria obstruída, passa um pouco menos de sangue aqui na sua artéria, passando pouco sangue aqui, vai chegar pouco sangue no seu coração, e vai ter uma deficiência sanguínea, no momento que eu ver uma deficiência sanguínea, não vai chegar sangue no seu cérebro, não vai chegar sangue, né, em, deixa eu voltar aqui que esse negócio ficou feio, aqui, no momento em que você começar a passar pouco sangue aqui na sua artéria, né, não vai passar somente pouco sangue, vai passar, né, pouco nutriente, água, glicose, né, sódio, potássio, e aí você pode até ter um AVC isquêmico, o que que é isso, né, ó, acontece o que, um endurecimento da artéria, uma aterosclerose, né, vai endurecer a artéria, e você também pode acumular gordura nessa artéria, e aí vai passar pouco sangue na artéria, e você pode ter um AVC isquêmico, o que que é isso, é um acidente vascular cerebral por falta de oxigenação no cérebro, porque o sangue não conseguiu chegar com todos os nutrientes até o cérebro, ok? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, obrigado pelo auxílio aí no PEN, te vou deixar aqui, ó, tô falando que é só eu e Andi que tem essas loucuras, é loucura, tá ok, pessoal? Tá? E aí o nível de LDL abaixo de 100 é considerável saudável, e o VLDL quase não tem proteína, seu principal propósito é distribuir os triglicerídeos produzidos no fígado, né, então a gente sempre ouve falar muito do HDL e do LDL, lembrando, o HDL é o bom colesterol e o LDL é o mau colesterol, desde que ele esteja acima de 160, né, acima de 100, o nível de LDL abaixo de 100 é considerado saudável para o seu organismo, tá? O nível alto de VLDL pode causar o acúmulo de colesterol nas artérias, né, o que aumenta o risco de doença cardíaca, tudo isso a gente já falou, e aí o colesterol total é quando faz a soma, né, dos três colesterol, o colesterol abaixo de 200 MgDL é o ideal, é o tolerável, principalmente se o LDL estiver abaixo de 100, tá ok, pessoal? E os níveis de colesterol, né, acima de 240 MgDL, né, desculpa, eu não coloquei aqui para vocês MgDL, vocês podem colocar MgDL aí, de vocês, são considerados altos, né, e são tratados frequentemente com fármacos antilipênicos, né, então, se o paciente tiver, né, o nível de colesterol até 239, né, ainda, né, existe a possibilidade de estar tratando o colesterol dele com atividade física e uma dieta balanceada. Acima de 200 MgDL, vocês, né, acima de 200 MgDL, vai ter que utilizar um fármaco antilipêmico junto para estar auxiliando, né, no tratamento desse paciente. Ok, gente, alguma dúvida? Não. Quero que volte lá para o quadro branquinho ou está tranquilo para estar aqui nesse quadro, aqui do... Está tranquilo aqui na pochila, gente? Tá, tá. Tá? É porque esses fármacos de saúde, ele é muito tranquilo, não tem mistério com eles, é muito fácil de entender. É muito importante falar com ele, com vocês, sobre eles, principalmente com o pessoal de nutrição, né? O pessoal de enfermagem, eles vão estar de olho, né, quando a pessoa tem o triglicérido alto, o pessoal de enfermagem, né, tem que ter a noção de que quem tem colesterol alto tem a possibilidade de desenvolver uma doença cardíaca por aterosclerose, o enrijecimento das artérias por conta da quantidade de gordura, ou pode estar fazendo um acúmulo anormal de gordura, né, na artéria e o sangue não está circulando de uma maneira efetiva pela artéria. Se o sangue não estiver circulando de uma maneira efetiva, esse sangue não vai chegar ao coração numa proporção boa para ser bombeado para o pulmão, para ter a conversão de gás carbônico para oxigênio e para depois ser distribuído para todo o organismo. E aí, não chegando no organismo todo, né, o sangue ele vai estar lesionando algumas partes do nosso organismo, porque aonde não tem sangue oxigenado com nutrientes pode estar, né, ocorrendo futuramente um infarto e aí quando a gente fala em infarto não é somente infarto cardíaco, infarto também a gente costuma dizer que é a falta de oxigenação, a falta de sangue, é uma necrose tessidual. Se você não tem sangue o suficiente chegando no seu pé, você pode ter uma necrose no seu pé, né, isso acontece muito com o pessoal que tem diabetes, né, não por conta do colesterol, mas sim por conta das moléculas de glicose que são moléculas grandes e que podem estar, né, obstruindo as veias e artérias do nosso organismo, né, então o pessoal de enfermagem precisa ter essa noção fisiológica que é um colesterol alto, porque futuramente ou até no momento que você está atendendo o paciente, ele pode estar trazendo comorbidades, né, como uma insuficiência insuficiência cardíaca, um infarto, né, cardíaco, ele pode estar com uma área de necrose por conta de um colesterol alto, porque não está chegando sangue oxigenado, não está chegando nutriente para aquele órgão, e se não está chegando sangue oxigenado e nutrientes, automaticamente o paciente, ele vai começar a desenvolver uma patologia, e aí o profissional de enfermagem, o enfermeiro, né, vai ter que ter essa noção para estar começando a prescrever os melhores cuidados para esse pessoal que tem um colesterol alto, juntamente com a equipe multiprofissional, que são vocês, os nutricionistas, que vão estar, né, acompanhando esse paciente com a gente, se ele estiver internado no hospital, no ambiente hospitalar, o nutricionista, ele vai ter que estar auxiliando, né, no tratamento, né, dessa, dessa descompensação, né, lipídica, que esse paciente está trazendo, né, junto com a alimentação, junto com a medicação, para que ele possa, né, reduzir esse colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Existem alimentos que diminuem, né, o colesterol ruim e aumentam o colesterol bom. Um exemplo de alimento que a minha mãe e meu irmão estão comendo direto e que eu tenho particularmente horror, não gosto, é o abacate, né, minha mãe e meu irmão estão, né, na iminência de estarem comendo duas vezes por semana o abacate, porque já foi comprovado que, né, que eles auxiliam, né, na redução do colesterol ruim e auxilia no colesterol bom. A minha mãe tem um problema com o colesterol muito forte, meu irmão herdou isso dela. Eu, graças a Deus, não herdei essa questão do colesterol alto. Não sei, né, depois dessa quarentena já nem sei se eu já não tenho colesterol alto. E aí, é interessante a gente ter, né, a gente precisa ter essa noção para estarmos atuando a qualidade de vida do nosso paciente. Saber que realmente colesterol é uma coisa tranquila de se cuidar, né, quando você tem uma equipe multiprofissional que faça isso com responsabilidade. Não é uma doença cardiopulmonar, uma hipertensão arterial que se você não cuidar você vai morrer. Se você largar de tomar um anti-hipertensivo, se você largar de tomar algum remédio com algum fármaco cardiovascular, você tem o risco iminente de morte. No colesterol, não. Você não tem o risco iminente de morte, né, imediato. Mas, com o passar do tempo, com a falta do cuidado, com a falta, né, de estar tomando a medicação, de estar fazendo a dieta de acordo com o que você precisa para o seu organismo, vai ser uma, vai ser um problema que vai estar alterando, né, o seu sistema cardiovascular e vai estar alterando, né, toda a distribuição sanguínea para o seu organismo. Tá ok, pessoal? Então, toda vez que a gente fala de colesterol, a gente tem que pensar no resultado mais, um pouquinho à frente, né, se porventura eu descobri hoje que eu tenho colesterol alto, né, né, faço um exame de sangue e descubro que estou com colesterol alto. Eu vou ter que começar, dependendo da quantidade de colesterol que eu tiver, eu vou ter que começar a fazer um tratamento ou uma mudança de estilo de vida, um tratamento medicamento de estilo de vida de forma nutricionista, junto com a mudança de estilo de vida, atividade física, né, ou vou ter que estar fazendo um tratamento tanto com o nutricionista como um tratamento medicamentoso para estar abaixando os níveis de colesterol do meu organismo. Entendendo que, se eu descobrir isso hoje, isso não quer dizer que eu vá morrer com colesterol alto, que o colesterol alto vai me matar, mas se eu não cuidar, com certeza ele vai conseguir me atrapalhar futuramente. Tá ok, pessoal? Entenderam essa parte do colesterol? É essa noção que vocês precisam ter, tanto os nutricionistas como os enfermeiros, né, os médicos também, obviamente, mas como nós estamos falando dessas duas, né, estou dando aula para essas duas graduações, a gente precisa entender como é que funciona, né, as principais problemas, né, que podem vir a acontecer com a gente, né, uma coisa diagnosticada hoje, que futuramente pode trazer problemas sérios, se não for cuidar, for cuidar, ok? E aí, quais são os fármacos, né, antilipênicos que nós temos aí disponíveis? nós temos os fármacos sequestrantes de ácidos biliares, e aí, gente, quem é o ácido bilia? Temos os derivados do ácido fibrírico, temos os inibidores, né, 3-hidroxil e 3-metilglutario, temos o ácido nicotínico e temos os inibidores da absorção de colesterol, tá ok, pessoal? Cinco tipos de medicamentos aí que estão disponíveis e o seu médico, né, que vai estar te acompanhando, vai estar indicando um desses medicamentos de acordo com os seus exames, com o seu estilo de vida, né, de acordo com o que você for apresentar para ele, né, cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem o tratamento único e exclusivo, tá? Ou deveria ser então, quem são os fármacos sequestrantes de ácidos biliares? É, quem são os ácidos biliares? A bilha, o que a bilha faz? Pessoal? Pessoal? na quebra dos e-pílios. Isso, o Billy ajuda na quebra de e-pílios. Muito bem, beleza. Posso continuar a aula, tá tudo tranquilo? Beleza. Então, os fármacos sequestrantes de ácidos biliares são resinas que removem os ácidos biliares em excesso dos depósitos lipídicos debaixo da pele. Esses fármacos de eleição para tratar hipercolesterolemia familiar, tá? Quando o paciente não pode abaixar o seu nível de colesterol apenas com a alimentação. Então, esse fármaco sequestrante de ácido biliares ele vai estar atuando no excesso de depósitos lipídicos abaixo da pele. Ok? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Não? Ok. Geralmente, eles são tomados oralmente, né? E eles não são absorvidos pelo trato gastrointestinal. Lembra que eu falei com vocês que existem alguns medicamentos que eles, né? A superfície deles vem como se fossem envelopados e eles só são absorvidos ou no intestino, que é o caso dos antiparasitários, né? Ou são absorvidos em outro local. Esse fármaco é um fármaco que faz isso. Geralmente, ele é tomado oralmente, ele vai passar pelo seu sistema gastrointestinal e não vai ser absorvido no sistema gastrointestinal. Ele vai ser, né, absorvido lá no intestino. Ele vai chegar íntegro lá no intestino. E aí, chegando lá no intestino, ele vai, né, estar lá por cerca de cinco horas, né, para fazer o efeito, né? E aí, o que não for reaproveitado vai ser mandado embora pelas fezes, tá? Ele vai ser, vai ajudar, né, os ácidos biliares a produzir mais ácidos a partir do colesterol. Ele vai estar utilizando o colesterol para, o colesterol bom para diminuir o colesterol ruim. Alguma dúvida, gente, nesse, 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 alguma dúvida, pessoal? Não. Ok? Ele é muito, é muito tranquilinho. E visto do que a gente já veio, ele é muito tranquilinho. Eu ia até hoje, pensei em dar fármacos neurológicos, né? Eu falei assim, gente, eu não vou dar não, porque eles já estão vindo do fármaco cardiovascular, foi uma queimação de mufufa, vou dar uma coisa mais tranquila, semana que vem é apresentação, na outra semana é prova, aí na outra semana é apresentação de novo, e aí eles relaxam um pouquinho para quando voltar eu dar os neuros, os neuros da vida. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? E aí, quando o colesterol deixa a corrente sanguínea e as outras áreas de armazenamento para repor os ácidos milhares perdidos, os níveis de colesterol diminuem. além disso, o intestino delgado necessita de ácidos biliares para degradarem os lipídios, né? Então, esses fármacos aqui, resumindo a história, ele, os fármacos circunstantes de ácidos biliares, eles, o que que fazem? Eles utilizam a bile que já é produzida pelo fígado, ele, né, auxilia na degradação dos lipídios abaixo da pele, ele não é absorvido pelo celestólogo, ele é absorvido lá no seu intestino grosso e ele fica lá por cinco horas trabalhando com o seu colesterol, né? Fazendo o seu colesterol trabalhar, né, para a diminuição do colesterol ruim, auxiliando, né, o colesterol ruim e ele também auxilia também o intestino delgado, tá ok, pessoal? Para a degradação de lipídios, tá bom? E aí, os fármacos sequestrantes de ácido biliares, né, quais são as interações dele, né? Eles podem, né, se ligar a fármacos ácidos no aparelho gastrointestinal, então, pessoal de enfermagem aí, precisa estar atento a esses fármacos, esse fármaco, né, porque se junto com o fármaco sequestrante de ácido biliares, você também estiver dando uma outra medicação que contenha ácido, né, o que que esse remédio vai fazer? Ele vai sequestrar, ele simplesmente vai pegar para si aquela medicação que deveria ser absorvida no trato gastrointestinal, no trato gastrointestinal, no caso, no estômago, né, e vai estar levando junto, né, com ele lá para o aparelho, lá para o intestino grosso, intestino delgado. E aí, aquela medicação que deveria estar sendo absorvida pelo estômago, né, vai estar sendo absorvida lá no intestino. E aí, você pode, né, diminuir a eficácia desse medicamento. E aí, geralmente, né, os fármacos ácidos que são afetados incluem, né, os barbiturados, fenitoína, que são medicamentos, né, para o sistema neurológico, penicilina, cefalosporina, que são antibióticos, né, hormônios tireoide, tireoide, e tireoideanos, né, tireoideanos, derivados da tireoide, e a digoxina, tá ok? Eles também podem diminuir a absorção do propanolol, que é, né, uma medicação anti-hipertensiva, a tetraciclina, né, que é um antibiótico, furosemida, a gente acabou de ver que é o diurético, penicilina G, antibiótico, hidroclordiazida, e genfidrolezila. A genfidrolezila, eu esqueci o que que é, agora deu um branco, a hidroclordiazida é um, é um diurético, tá ok, pessoal? Então, ele pode afetar, ihan não. Então, ele pode afetar, ele pode afetar, E aí O microfone está no mudo, eu vou parar de te ouvir. Eu também. Ai, gente, desculpa. Eu também. Tá no mudo. Eu também. Gente, foi pro mudo sem querer, tá no mudo desde que horas? Gente, você disse que hidroclortiazida era um fármaco de ureco e aí parou. Hidroclortiazida? Isso. Isso. Ah, então tá. Até aqui deu pra ver. Proponolol, tetaciclina, furosemida, penicilina, hidroclortiazida e genfibrosila, que é uma medicação para colesterol alto. Tá ok? Ok? Reações adversas. Ok. Avisam imediatamente, porque eu me lembro de ter tirado a minha imagem. Mas não me lembro de ter clicado em câmera. Tá bom, pessoal? E aí, gente, quais são as reações adversas, né? Grave impactação fecal, você pode ter uma constipação, tá? Vômito e diarreia. Irritação hemorroidal. Então, as pessoas que têm problema com hemorroidas, né? Toda pessoa que tem problema com hemorroidas tem que tomar muito cuidado no momento de tomar, né? E aí o médico, ele vai ter essa noção de qual a medicação ele vai estar passando. Tem que tomar muito cuidado com essa questão de estar tomando uma medicação que seja absorvida pelo intestino grosso, né, pessoal? Porque pode estar irritando, né, a hemorroidas, pode estar irritando o colo, né? Quem tem problemas com hemorroidas tem que tomar muito cuidado com as medicações que são absorvidas, né, no intestino grosso. Pode estar trazendo essa complicação. Só quem tem hemorroidas sabe a dor que é, né? A dor que um negocinho tão pequenininho causa na pessoa. Graças a Deus, graças a Deus, eu conheço muitas pessoas que não têm, conheço muitas pessoas que têm. E as pessoas, geralmente, que têm hemorroidas passam por uma situação muito difícil porque dói demais, dói muito. Então, fica aí a dica para o pessoal de enfermagem, né? Para ter, lembrando sempre disso, que toda medicação que pode ser absorvida pelo sistema gastrointestinal, né, principalmente o intestino grosso, né? A gente precisa lembrar sempre que esse paciente, né, principalmente o paciente que tem hemorroidas, né? O paciente que tem hemorroidas pode ter um agravamento da hemorroidas quando o fármaco, ele é absorvido pelo intestino grosso. E aí, mais raramente pode acontecer, né, úlceras pépticas e sangramentos, tá? Cálculos biliares e inflamação da vesícula biliar, mas muito raramente, tá? Posso continuar? Eu posso continuar a aula até 9h15? Gente, vou falar uma coisa com vocês. Vou parar aqui um bocadinho. Pessoal, vou falar uma coisa com vocês. Semana que vem é a nossa apresentação. Vocês vão mandar parar um pouquinho a aula para eu ter uma noção mais ou menos. Semana que vem é enfermagem, não é isso? O pessoal de enfermagem está aí, ó. Não tem ninguém aí. Isso. Não, tem gente de nutrição aqui. Sei, pessoal de nutrição, sei que vocês estão aí também. Pessoal de enfermagem, semana que vem é a apresentação de vocês. E vão mandar o vídeo, né? Estou aguardando para saber se vão mandar o vídeo ou vai ser a abertura do Teams na hora para fazer a apresentação. E aí eu preciso que vocês já se organizem para semana que vem me dizer quais são os grupos, né? Eu deixei à disposição de vocês a questão dos grupos. Por conta de trabalho, né? Porque tem gente que pode estar trabalhando no horário. Tem gente que chega mais tarde. Só o sorteio que vai ser na hora mesmo de quem vai apresentar. Então, eu preciso saber dessa questão dos vídeos, né? A questão de quem vai estar apresentando aqui na hora no Teams. E a questão da pessoa estar mandando o vídeo antes para mim, para que eu possa abrir aqui no computador e para ver se está tudo certo. Tá, pessoal de enfermagem, não esqueçam. Tá? Daqueles que vão mandar o vídeo, mandem com um pouco de antecedência para que eu possa abrir o vídeo aqui no computador para ver se está tudo certo. Porque eu tenho que verificar. Quando chegar na hora da apresentação, o vídeo não está abrindo. Aí, se o vídeo não abrir, a pessoa que for sorteada vai ter que abrir o Teams e apresentar. Ok? Ok, pessoal? Tá? Fiquem atentos à questão do vídeo. Vou voltar lá para... Lala, qual é o máximo de tempo mesmo da apresentação? Então, presencialmente seria de 15 a 20 minutos, presencialmente. A princípio, de 10 a 15 minutos no máximo. Show. Porque aí, pelas minhas contas, dá tempo. Pelas minhas contas, dá tempo de a gente fazer tudo direitinho. Tá bom, pessoal? Tá show? Eu vi um vídeo aí de uma galerinha aí, de enfermagem, no Instagram. Até curti. Até virei e falei assim, é, na hora de fazer meu vídeo de farmacologia, todo mundo reclamou. Mas na hora de fazer um vídeozinho para a internet, para Instagram, estavam todas lindas lá, todas de branquinho, fazendo nãozinho, pegando esteto. Eu vi, tá? Eu vi, tá? Eu vi, tá? Vi e fiquei ali, ah, quero ver comigo, como é que vai ser. Quero ver se vai ter um fundo, né? Vai estar num local, bonito. Eu quero ver como é que vai ficar a situação. Vou querer um, vou querer, vou olhar tudo. Fez um videozinho, eu até curti. Eu falei assim, gente, que bonitinho, homenagem da enfermagem. Aí, quando eu ver alunos do quinto período de enfermagem, eu falei assim, gente, vou dar uma coça nesse povo, gente. Gente, reclamou de apresentação e faz um vídeo bonitinho desse para a faculdade. Vamos lá, gente. Falta só mais 13 minutos de aula. Derivados do ácido fibrico. Fibrico? Isso. O ácido fíbrico é produzido por vários fungos, né? Dois derivados desse ácido são fenobritato e o genfibrosila. É o que eu falei ali em cima, tá? Esses fármacos são empregados principalmente para reduzir os níveis de triglicerídeos. E, principalmente, os que estão ligados à VLDL, tá ok? Em menor... Gente, tem alguma coisa piscando aqui para mim? Está todo mundo me vendo? Está todo mundo ouvindo? Está, né? Está. Está. Sim. Está acabando, pessoal. A minha filha fala que a aula online é só Deus na causa. Ela fala, a mamãe não demora, porque é muito dolorido a aula online. Sabe, gente? Essa pandemia serviu para duas coisas. Não serviu só para duas coisas, né? Mas serviu para evidenciar várias coisas. Mas serviu para evidenciar duas coisas muito legais. Primeiro é valor ao professor, né? Porque, às vezes, a gente está em sala de aula com vocês. Não só com vocês e com outras pessoas também. E o aluno está no celular o tempo inteiro e você está ali na frente. Você está explicando, você está desenhando, você está pulando, está fazendo um monte de coisa ali. E aí você tem a metade da turma prestando atenção em você. E você tem a outra metade da turma dando risadinha, conversando, falando no celular. Ou seja, né? Aqui, serviu para perca dos meus cabelos. Dos meus também. Ou seja, uma valorização do professor para ver o quanto ele é importante estar em sala de aula. Serviu para mostrar que a aula online é muito interessante, muito legal. Mas a aula tradicional não tem jeito, gente. Não existe uma ferramenta totalmente eficaz para estar substituindo a aula presencial. Nada como nós estarmos numa sala de aula juntos, rindo, chorando, discutindo ideias, explicando. Nada como a presença física nossa em sala de aula. Isso aí, com certeza, é um ânimo. E serviu também para a valorização mais ainda dos profissionais de saúde. Porque a dose. A dose. Então, vamos lá. Então, geralmente, essas medicações são usadas em menor escala, são usadas para reduzir os níveis de sanguíneos de colesterol. Para, particularmente, os níveis elevados da LDL. O mecanismo desses fármacos não tem o mecanismo exato de como esses fármacos agem. É um pouco... não é muito conhecido. Então, como o mecanismo dele não é muito conhecido, a maioria dos médicos não costumam estar passando muito ácido fíbrico. Mas, como é uma medicação aceita, então a gente tem que estar explicando. Então, geralmente, os derivados do ácido fíbrico, eles podem reduzir na produção de colesterol no início da sua formação. Eles movem o colesterol do tecido, aumenta a excreção do colesterol, e aí a excreção vai ser através ou das fezes ou através da urina, ok? Diminui a produção e secreção de lipoproteína e diminui a formação de triglicerídeo, ok? Alguma dúvida? Ele não é muito utilizado por conta desse desconhecimento de comelizagem, ok? E aí, deve-se ter ciência de várias interações envolvendo os derivados do ácido fíbrico, né? Esses fármacos podem deslocar fármacos ácidos, né? Percebeu? Todo fármaco que tem um ácido na sua composição, ele pode estar deslocando um outro fármaco que tenha ácido também, tá? Como barbituris, fenitoínas, derivados tireoideanos, tireoideanos, e glicosídeos cardíacos. Todo fármaco que tem. Por exemplo, ácido acetil salicílico, né? Se você for tomar o ácido acetil salicílico com uma outra medicação e essa medicação tiver no seu composto um ácido, essa medicação pode estar deslocando esse ácido, pode estar sequestrando esse ácido, tá ok, pessoal? Então, existe o risco aumentado de sangramento quando tomados com anticoagulantes orais. Anticoagulantes é uma medicação que evita a coagulação sanguínea, tá? E o emprego de derivados de ácido fibrírico pode ter efeitos gastrointestinais desagradáveis, como vômito, náuseas, diarreia, tá ok? Vou parar por aqui, tá ok? Vou parar a aula por aqui, marquem aí pra mim, por favor. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer? Tá tudo certo? Tá tudo bem? Tudo ok? Tudo direitinho? Fala, né, Mãe Miele. Minha pergunta é sobre o trabalho. Mas se alguém tiver alguma dúvida, eu deixo você tirar que aí eu não atolo todo mundo. Não, tudo bem. Meu trabalho ficou muito extenso a parte escrita, que seria, acho que, a parte que entregaria pra você e pros alunos. Tem problema? A parte que entregaria pra mim não tem problema de estar extenso, não, Mãe Miele, tá? Até porque eu gosto muito de ler, então eu dou uma lida, eu leio mesmo. Outros alunos é que vocês precisam resumir, né? Tem que ter uma capacidade de resumo para os alunos, para eles guardarem como material didático. Porque, apesar da pandemia, dessa aula online, eu tô tentando manter um nível pra vocês, de pelo menos material em mãos, um nível bom. Para que vocês possam futuramente ter, caso vocês precisem rever a farmacologia. Então, preciso que vocês tenham, façam um resumo interessante para os seus amigos, né? Para os alunos de sala de aula. Tá ok? Vou te explicar o que que acontece. O tema do meu trabalho é esteróide suplemento. Então, eu coloquei algumas listas, entendeu? E por isso que acabou ficando um pouco mais extenso. Entendi. Entendi. Não, pra mim não tem problema nenhum. Pra mim, assim, né? É aqui, ó. Quantidade não é qualidade, Mãe Miele. Mas se essa lista, ela é fundamental, né? Você coloca, né? Pra você dar como exemplo. Eu coloquei porque eu acho que é interessante, na verdade. Porque, por exemplo, pro pessoal de enfermagem, talvez não seja tão interessante assim. Mas pro pessoal de nutrição, quer se especializar em nutrição esportiva. Ou vai atender, vai clinicar dentro dessa área. Seria mais interessante, entendeu? Então, você faz o seguinte, você tenta fazer um resumo pro pessoal de enfermagem, né? De uma forma mais sucinta, né? E pro pessoal de nutrição, que é um pessoal que geralmente gosta muito dessa área esportiva. Eu também gosto dessa área esportiva também. Que possa estar colocando pra eles também, entendeu, Mãe Miele? Bota pra eles também. Que é interessante, né? Tá ok? Pra mim tá tudo tranquilo. Tá? Mas é um resumo, realmente. Não precisa... Pra mim não é resumo. Pra mim é completo. Mas pro pessoal é resumo. Tá bom? Tá bom, Mãe Miele? Tá bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Vou tirar aqui, eu esqueci de tirar. Para a gravação. Para.